Uau! Que honra ter você nesse sofá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa sorte. Boa sorte. Boa noite, boa sorte. Isso virou um bordão em que momento? Desde o início você pensa... Porque olá, tudo bem? É natural. A gente fala olá, tudo bem. Ou você pensou isso como um bordão desde o início? É uma história um pouquinho... Antes, posso fazer uma pequena observação? Por favor. Fábio, eu estou um pouco preocupado. Não sei se vocês compartilham desse meu sentimento. Mas eu estou achando você um pouco magro para ser o Jô Soares. Gostei do elogio dos dois. Você precisa comer um pouquinho de feijão. Ainda mais, fandangos também. Mas a história é a seguinte. Eu era correspondente em Nova Iorque daquela emissora... Cujo nome eu não lembro mais como é que chama uma emissora. É... É Rede? Rede? É... É Globo, né? Não, não é RedeTV, não. É... Eu era correspondente dessa emissora lá em Nova Iorque. Sei. E aí eu fui convidado para fazer umas reportagens na CNN, essa rede internacional. E aí a editora da CNN diz assim... Não, é uma edição especial. Eu gostaria que vocês correspondentes estrangeiros saudassem o público americano na sua língua própria. Aí eu fiz uma vinhetinha chamada... Olá, tudo bem? Que é a maneira que nós brasileiros saudamos as pessoas. Logo em seguida, eu fui cobrir um terremoto em Los Angeles. Cobri o terremoto em Los Angeles. Quando eu chego no hall do hotel, no lobby do hotel... É... Vem um americano, olha para mim, me reconhece de ter me visto na CNN e diz assim... Olá, tudo bem? Aí eu... Opa! Ê, ê, ê... Funcionou. Isso aí é um bordão. É um bordão. E como dizia, diz o Boni, televisão é bordão. É isso. É. Ah, como era grande. Até Paulo Silvino fazia os bordões dele lá, mas de outro lugar.